A União de Salvação em Reacristo 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 Quando ele falou com a sua casa, nós teremos ao mesmo tempo. Quando ele estava pronto ao nosso tempo, nós vós agradecemos, que nós conseguimos agradecer a todos nós. Quando ele estava nos sentados, nós queríamos agradecer para nos perguntarmos. Não, 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 não. Nos sentados muito. Nós nos sentados muito. Então, nós deveríamos agradecer para nós. E não há mais, mas saí-me lá-tene, loram cada horas. Lía Macsoi. Mas o que será? E depois a leitura será Domingo Tornou o Recém-Ruá-Niniane. E o Evangelho colou com o fetorão. O fetorão é jovem. Há uma escritura sagrada. Vem, amém, amém. Há um irmão que é jovem. É a tobele apresenta na russa a colaboração do plano de salvação. Há um irmão Maria, José, José Eremia, João Batista. Eu tenho tempo de juventude. Eu tenho tempo de esperança. E a primeira leitura da Missa Domingo da Neninha 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 A primeira leitura 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 da Neninha O Senhor nos envolveu a nossa missão, e o Senhor nos envolveu, e o Senhor nos envolveu. Jesus nos envolveu a nossa vida e a nossa nossa vida. Nós nos envolveu a nossa vida e o nosso reino. O segundo ponto, a verdade é que ela confessa. O terceiro ponto, a verdade é que ela confessa. A família aumenta a força espiritual. A alma morir de Deus, a alma mora. A vida de Deus, há uma vida. A vida de Deus, há uma vida. A vida de Deus, se a profeta, a vida de Deus. A vida de Deus. como a gente diz. A gente diz que manda no Rabira do Estado Orpésico, mas não tem uma abstinência. A gente diz que tem uma abstinência é a diferença entre Jesus e Jijão. Outra consciência é a diferença entre Jesus e Jijão que é a condemnation between Jesus e Jijão. A gente diz que ele não sabe se a Dabira do Estado Orpésico, e a gente sabe que sábado não sabiam searem. E eles dizem que Jesus não sabe se amá Hoeleco. É assim que Jesus e Jijão não sabe se amam com todos. Foi a comma que noi é a humilde. O que é o que é o que é o que é? Não é uma coisa que eu tenho que fazer. A gente vai ver que se tivesse uma coisa rápida, então a gente tem um nível que não tinha. Então você pode dizer que se tivesse uma coisa rápida ou se tivesse uma coisa rápida. Se tivesse uma coisa rápida ou se tivesse uma coisa rápida. Então, a gente tem que ir e preparar a fazer isso. mas que nós vamos ter grupos, as pessoas vão ser conquistas no princípio. Nós vamos preparar a nossa cidade. Nós vamos chegar lá. Nós vamos ver que a gente vai fazer uma festa. Ela é uma festa e é uma festa. Nós vamos dar uma festa. Nós vamos ver a qualquer forma. para que todos possam se livraram e nos prepararmos para que todos possamos uma festa de matemática para que todos possam ser contentes de que todos possam morrer. Saudações e a Cristo. Amado como a Virgem Maria. Amado. Amado.